O crocodilo do Nilo é uma das maiores espécies de crocodilos, podendo chegar a medir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 900 quilos. Esses grandes carnívoros se alimentam de uma grande variedade de animais, incluindo peixes, aves, mamíferos e répteis. O crocodilo do Nilo tem um modo de ataque muito rápido e poderoso. Eles geralmente ficam imóveis na água ou nas margens do rio, esperando que uma presa se aproxime. Quando uma presa chega perto o suficiente, o crocodilo rapidamente ataca, geralmente agarrando sua vítima com a mandíbula e o arrastando para dentro d'água. Esses ataques podem ser tão rápidos e imprevisíveis que muitas vezes a presa não tem chance de escapar. E nesse caso, um crocodilo do Nilo, gigante, estava caçando e um pequeno guepardo acabou aparecendo na margem do rio neste exato momento. Esse é o momento inacreditável que um guepardo se aproximou da margem do rio africano para tomar água. Ele não sabia, mas estava sendo observado. Um crocodilo foi se aproximando por baixo da água sem o felino perceber. Rapidamente, ele ataca e prende o guepardo em suas mandíbulas. O felino ainda tentou lutar, mas rapidamente foi arrastado para o fundo do rio pelo crocodilo gigante que o matou. Dessa vez, esse guepardo teve o azar de tomar água justamente no momento em que esse crocodilo gigante estava caçando. E acabou virando comida desse predador implacável.